Qual foi o tratamento, né? Aqui é um tratamento que eu fiz com a Carol, né? É uma sessão completa que eu gravei com a Carol. A Carol, no dia que ela foi atendida por mim, ela estava com crise de fibromialgia e, ao final da sessão, ela se viu totalmente livre das dores, né? Então, nesse dia, eu apliquei nela quatro técnicas terapêuticas. Eu apliquei, primeiro, o quick massage, que é uma massagem feita na coluna cervical, braço, punho, couro cabeludo, né? Depois da quick massage, eu parti para fazer a cromoterapia. A cromoterapia é a terapia feita através das cores. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para mostrar para vocês. É através das cores. E a outra técnica que eu fiz depois da cromoterapia foi o reiki. O reiki é a terapia pela imposição de mãos. E, depois do reiki, eu fiz a reflexologia podal, que é a massagem feita nos pés para aliviar as dores. É o que eu chamo de fazer uma sessão completa. Porque, no meu espaço terapêutico, eu tenho a sessão mais enxuta, de uma hora, e essa sessão completa, para casos mais crônicos, né? Que leva até duas horas, tá bom? Então, foi essa técnica que eu fiz com a Carol, que, ao final da terapia, ela disse, assistam lá, que ela estava, naquele momento, sem dores nenhuma, sem dor física, sem dor emocional, ela estava totalmente zerada.